3º ano, Ensino Fundamental, Matemática, volume 2, sequência 18, atividade 18.1 Atividade 18.1 Heitor é da turma de Juliana. Ele fez aniversário e convidou os amigos para a festa. Leia as situações, problema e responda. Letra A. Na mesa central da festa, haviam 3 bandejas com 26 lembrancinhas em cada uma. Quantas lembrancinhas haviam na festa? Letra B. A mãe de Heitor fez dois tipos de sorvete. De quantas maneiras diferentes Heitor poderá combinar sua sobremesa? Letra C. A mãe de Heitor organizou na mesa central oito fileiras iguais de balas de coco. Em cada fileira há seis balas. Quantas balas há na mesa? Letra D. Heitor ganhou sete miniaturas de carros no seu aniversário e seu irmão Hilton ganhou o triplo. Quanto, quantas miniaturas ganhou Hilton ou Hilton? Vamos lá? Letra A. Na mesa central da festa, haviam três bandejas com 26 lembrancinhas cada uma. Quantas lembrancinhas haviam na festa? Então, aqui eu quero saber o total de lembrancinhas que tinha na festa. Então, nós sabemos que tinha 26 lembrancinhas em cada bandeja e tinha três bandejas. Então, nós queremos saber o total de lembrancinhas. Vocês poderiam utilizar a estratégia de vocês para encontrar o valor. Então, aqui vocês poderiam desenhar as três bandejas e colocar 26, 26, 26 e fazer uma adição. 26 mais 26 mais 26. Ou, vocês poderiam fazer uma multiplicação. 26 vezes 3, 78. Aqui nós temos a versão, como nós costumamos chamar, de armada. 26 vezes 3, 78. Não esqueçam de adicionar quando vai uma dezena, tá certo? Quantas lembrancinhas haviam na festa? Haviam na festa 78 lembrancinhas. Letra B. A mãe de Heitor fez dois tipos de sorvete. De quantas maneiras diferentes Heitor poderá combinar sua sobremesa? Então, aqui nós temos dois sorvetes. Um de uva e um de pistache, ou de menta. De quantas maneiras nós podemos combinar estes dois sabores? Apenas de duas maneiras. Tá certo? Porque só tem dois sorvetes. Letra C. A mãe de Heitor organizou na mesa central oito fileiras iguais de balas de coco. Em cada fileira há seis balas. Quantas balas há na mesa? Então, aqui eu quero saber o total de balas na mesa. Então, aqui nós colocamos oito fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E dentro delas nós colocamos seis balas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, em cada fileira tem seis. Vocês poderiam ter feito assim e somado, feito uma adição. Ou vocês poderiam ter feito oito vezes seis. Oito vezes seis, quarenta e oito. Quantas balas há na mesa? Quarenta e oito balas. Letra D. Heitor ganhou sete miniaturas de carros no seu aniversário. E seu irmão Hilton, ou Hilton, né? Ganhou o triplo. Quantas miniaturas ganhou Hilton? Então, nós colocamos o número sete, que é a quantidade de Heitor. E multiplicamos por três. Por que por três? Porque três é o triplo. Então, sete vezes três, vinte e um. Então, nós encontramos a quantidade que Hilton tem, que ele ganhou. Vinte e um carrinhos, tá? Vinte e uma miniaturas. Então, quantas miniaturas ganhou Hilton? Hilton ganhou vinte e uma miniaturas, tá certo? Observem, façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos! Tchau! 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 Tchau!